Olha, a gente, desde o princípio, já saquei que ele tem medo muito potente, muito representativo, muito ancestral. Daí, através dos estudos, de toda a propriedade, a gente vem se preocupando na nossa cultura, tendo cada vez mais consciência acima de tudo, tomando mais propriedade de tudo que a gente queria entregar e conseguiu entregar em si, com esse espírito infinito da serpente, com a força que o Bessé, nas demandas, nas batalhas, que a gente travou e foi campeã. Qual foi a maior experiência que você teve nesse processo como serpente? Nossa, eu acho que uma das experiências que mais ficou marcadas e memoráveis é quando a gente já consegue ver a maior parte do trabalho fluido, quando a gente consegue ter a ideia, se é que a gente consegue ter essa ideia da dimensão do trabalho que é, quando vai chegando mais ou menos no final do processo. Eu acho que é onde toca mais e vem o reconhecimento digno que a gente conseguiu construir em coletivo.